O jogo foi no ginásio Teodorico Guimarães, em Dois Vizinhos, na noite do último sábado, válido pela quarta rodada da Copa União. A equipe da casa abriu o placar, faltando cinco minutos para o intervalo. Após essa cobrança de tiro livre, Gustavo Chamon mandou para o fundo da rede. 1 a 0 o placar do intervalo. Na segunda etapa, o time do viziense ampliou nos primeiros três minutos em uma jogada individual pelo lado direito, finalizada por Mojinho. A equipe de São Miguel buscou diminuir a diferença e só conseguiu, faltando 36 segundos para o final da partida. A equipe apostou no goleiro linha e deu certo. Final 2 a 1 galo. Essa foi a primeira vitória da equipe sudoestina na Copa União em 2023. Agora o time soma quatro pontos na tabela de classificação.